Olha o lançamento para o Rodrigo Soares, coloca na área, abriga o Ricardo Bueno, vai sobrar! Olha o guita, hein? A guita tá bem demais hoje. Que isso? Morreu, levantou, o Oscar no desvio lá dentro! Interessante o lançamento, bola para o cruzamento, perna esquerda, chance, o toque de cabeça por baixo! Chega na área, rolou de calcanhar para trás para o Chico, também chega na bola o Oscar Ruiz! Pesa muscular mesmo. O levantamento para a área, bola ajeitada para trás!